E a gente pensa que arquiteto só faz projeto de casa, mas a profissão vai muito além disso. Pensar a cidade, seus problemas e soluções é função do arquiteto e urbanista. Um grupo de estudantes aqui da PUC se juntou com esse propósito. O projeto foi criado por sete pessoas. Um coletivo que reuniu estudantes e arquitetos profissionais. O ambiente está dentro da mostra Morar Mais. É um espaço também de reflexão, começando pelo nome Veracidade. O nosso foco, como o próprio nome diz, é ver a cidade da forma mais verdadeira possível. Então a gente pega esse espaço como um espaço de crítica. Vendo não só as questões de sustentabilidade, as questões de resíduos sólidos que são um problema na cidade. E não só isso, mas em questão de mobilidade, de acessibilidade. As problemáticas que a cidade tem são inúmeras. E se a gente começa a trazer isso para todos os cenários possíveis, a discussão fica muito bacana, fica muito rica. E é o que a gente tenta fazer em todos os aspectos. Os materiais utilizados para a construção dos espaços são objetos que seriam jogados no lixo e degradariam ainda mais o meio ambiente. Foram utilizados pneus, paletes e tambores, por exemplo. Todos os espaços estão abertos para a gente discutir sobre isso. Então foi esse o intuito. E a nossa ideia foi utilizar materiais de baixo custo. Apesar do palete já ter bastante uso nesse sentido, foi o que a gente quis usar. O palete, o pneu, o tambor, as placas para fazer um foco nessa coisa do trânsito, porque a gente tem o intuito de discutir a mobilidade, a acessibilidade. Então é um espaço crítico. E todo esse trabalho foi desenvolvido também em conjunto com estudantes de outras universidades. A ideia de melhorar a cidade e tentar resolver alguns problemas de Goiânia, como a mobilidade, tem que partir de todos. A união dos estudantes, a união das pessoas que completam a cidade, que fazem a cidade. Então é bom que a gente mistura conhecimentos diferentes, perspectivas diferentes, para realizar algo em comum, que beneficia não só a gente, que é o estudante, o universitário, mas toda a sociedade. E esse projeto ainda proporcionou aos estudantes colocar o conteúdo que eles aprenderam em sala de aula, na prática. Mostra para o estudante que ele pode fazer várias coisas. Não é só trabalhar em escritório, pode participar de mostra, pode participar no planejamento da cidade. É para mostrar exatamente isso. Para mim foi um crescimento pessoal muito grande e como coletivo também, porque a nossa ideia é trabalhar em conjunto.